Música Saudações NetWebáticas. Ora, beijos pessoal, eu sou o NetWeb e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal onde eu hoje trago-vos aqui Last Better Ground Survival. Este é um jogo muito parecido ao PUBG, mas é um dos grandes jogos de sobrevivência de Better Royal nos smartphones. O PUBG já está disponível então a versão oficial, mas este foi um dos grandes vícios meus que tive durante tipo 3 ou 4 dias, porque isto depois começou a ter bugs, começou a haver muita gente com as APKs modificadas então quando o jogo se iniciava tinham logo armas do caraças. Portanto, a gente chegava ao chão, vinha ainda de paraquedas ou assim e eles começavam logo a matar com as armas melhores. Portanto, eu vou desinstalar este jogo neste momento, mas vocês não podem deixar de ver então no que consistia este jogo. Este jogo começa com a escolha do personagem nos servidores. E aí já tem este configurado. A ver se ele anda para a frente. Além disso, também começou a demorar muito tempo, como vocês podem ver aqui, como vocês podem comprovar, começou a demorar mesmo muito tempo a entrar. Mas já conseguimos. Portanto, temos aqui o sign-in, pronto, há algumas coisas novas. E outras coisas assim, portanto. Temos aqui, temos então, 580 moedas, dá para convidar um pessoal. Temos aqui a nossa personagem, mochila, as roupinhas, tudo muito giro. Tudo muito giro, é certo. Aqui as compras, são as microtransações, portanto, nós podemos comprar estas cenas todas. Energias, máscaras, chumos, cabelos, mochilas, tem aqui umas mochilas porreirinhas. Temos aqui estatísticas, temos presentes, energia, recibe o award, o complete. Pronto, temos aqui coisas para desbloquear, emissões, etc. Agora vamos aqui, solo mode. Depois, isto é um dos grandes problemas de testar. Agora vamos esperar. E depois tem montes e montes de configurações. O jogo é muito completo. Não posso dizer que não. E aí está, vamos entrar então em jogo. Os comandos disto também sofreram uma modificação. Eu não gostei muito da modificação que fizeram. Achei que atrapalharam mais. Eles tentaram meter isto muito parecido. Ao Fire, não sei quantas, que é também um jogo de Beta Royal, de sobrevivência, que também é muito famoso nos telemóveis. Mas agora, como o Budsby e o Fortnite a chegarem então aos smartphones, eu duvido que estes jogos tenham mais sucesso. Portanto, temos aqui o ecrã de loading, vai em 25%. Ainda não entrou ninguém. Está ali o 0 de 40. São 40 pessoas que vão entrar. 13, 14, 15. Portanto, vamos nas 19. Isto muitas das vezes temos que esperar até que entrem as pessoas todas, o que realmente também é um pouco chato. Está quase. Está um dia de chuva lá fora, portanto, é normal que eu esteja assim um bocadinho mais constipado. Estes dias afetam-me muito. Faltam 4 pessoas e 3 pessoas. Bora lá, pessoas. Pessoas. Bora lá. O aviãozinho, como vocês podem ver aqui, dá para ver o aviãozinho, dá para ver tudo. É exatamente igual o mapa. Temos aqui um mapazinho, também já temos a listinha de terrasse onde o avião vai passar. Portanto, é tudo assim muito nho-nho aqui. Pronto, já dá para usar o parachute. Eu não vou usar, se calhar, o parachute ainda. Ou se calhar vou. Também dá para marcar aqui um sítio. Dá para aumentar aqui o supermarket. Military Base. Nós vamos cair aqui, assim pode ser no supermarket. Portanto, supermarket. Vai lá. Este está. Vamos então aqui a descer. Portanto, está a ir àquela casita ali. É, portanto. Bora lá. Estocamos aqui na porta. Penhamos isto. Penhamos isto. Penhamos isto. Não é muito intuitivo, porque a jogada no telemão vai ser muito complicado. Não vou apanhar-me nenhuma. Como vocês podem ver, é muito parecido. Ah, está aqui. Não é capa. Não é capa. Missões e tal. Aqui está a capa. Não é que é uma modificação qualquer. Agora, se a gente for aqui a arma. Vamos ver aí, então. Isto mete logo automático. Isto acho que é vida. Já estou a ver tiros. Não é que é uma modificação. 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 Estamos bem? Vamos nos... Estar aqui. Aí está. Os gatos estão a matar uns aos outros. Nós estamos aqui. Agora o que é que eu vou mostrar? Vou mostrar aqui o que é este olho. Este olho dá para ver aqui esta cena, não é? Que anda à volta. E deve estar ali muita gente. Temos uma casinha. Isto é para saltar e tal. Existem ainda 26. Não existem 26. Isto aqui está a fazer tipo reload. Temos aqui as vidas para escolher. Ainda não mantém ninguém, não é? Em termos de gráficos. Estamos assim. Isto é uma cena radioactiva. Não sei. Ainda estamos dentro. Também temos a cena verde. Exatamente. Do Pudge Bee. Aqui. Que é onde vais estourar. Além de umas bombazinhas. E shinking. Supostamente eu estou bem. aqui. Vamos tentar ir para aquela casa. Tentar correr aqui. Sem ninguém nos ver. Sem ninguém nos ver. aqui. Estou bem. E... Tentar correr. Tá passando a ponte. 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 Tá passando. Tá passando a ponte. 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 o sombra um sombra um sombra um sombra que vir aqui ninguém E aí Vou ver que não. Um chango verde. Ei, morri. Pronto, vocês estão a ver mais ou menos como é que é o jogo. Isto já estava muito... muito perto. Portanto, ficamos ao Itália. Ficamos no top 10. Não é mau. Estamos a ler a bandeira do país. Isto aqui também tem um ranking de país. Também é muito fixe isso. E temos aqui Better Luck Next Time. Portanto, ficamos em oitavo de 40. NetWeb. E tem sido um joguinho até mais ou menos. Mas tem um. Agora morri. Portanto, daqui já estava muita gente. Mas vocês viram que, mesmo estando perto, o pessoal não ouve. Ou tentam perceber onde é que a gente está. O jogo ainda tem muita falta aqui de updates. Mas é um bom jogo para quem não tinha ainda... ou não tem ainda Fortnite. E tem o Pudge B e não gosta de Pudge B. Há mais jogos do género. E este é um deles. É o que eu jogava mais. O meu máximo de quilos acho que até foi 5. E está para jogar em duo. Só em duo. Não dá para jogar em esquadrão. Eu espero que tenham gostado de ver isto. Por acaso, matámos um. Morremos um. Foi fixe. Aí também temos o quad mod com o esquadrão. Portanto, também é uma novidade que eu já não vim aqui. Teste de server. Portanto, temos aqui o e-mail. Temos aqui a cena da internet. Linkar a conta. Watch para ganhar moedas. As moedas desbloqueiam cenas. Agora tenho ali 800 e tal moedas. Temos free. Vamos ver o que é que isto nos dá. Buy one. Cancela. Deve dar para abrir, não? Caixas. Receiva Word. Receiva Word. Receiva Word. Isto é dos dias que eu não joguei. Portanto, tenho tudo atrasado. É, tenho tudo atrasado. Temos coisinhas. O jogo é fixe. Pessoal, se quiserem, então, isto está na App Store. No iOS e também na Google Play. Portanto, se quiserem, experimentem. Diga o que é que acharam aí nos comentários. E espero que se tenham divertido com este vídeo. Eu sou o NetWeb. Não se esqueças de deixar o teu like para feedback e um comentário. Subscreve o canal e ativa as notificações. NetWeb is off. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Vamos lá! Fim Brighters! Fim Brighters! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri